Bom dia mais uma vez, Ele é o Tito do canal Ele é o Tito, hoje é 17 de setembro de 2020 e hoje completa um mês que iniciou-se a greve dos Correios e neste um mês muita gente reclamando, muitos prejuízos então vamos hoje aqui ó, hoje vamos falar de algumas informações que eu já colhi aqui é o centro de distribuição da cidade de Salvador o pessoal do CDD Pirajá tem atendimento sim porém o CDD 7 de abril é o mesmo procedimento porque eles, a maioria deles aderiram a greve, não tem ninguém para atender é só pegar o telefone, código de rastreio, endereço e prometendo fazer a tal ligação que nunca chega então vamos falar hoje acerca disso, esse descaso com a população, com você microempreendedor com você comprador, consumidor, está aí ó, essa pouca vergonha dessa empresa tão importante, tão, como é que diz, respeitada com essa situação e é monopólio, é monopólio porque não lhe dá oportunidade de você, alguns produtos, escolher o frete então vamos falar e no próximo dia 21, que é uma segunda-feira vai ter um julgamento do discídio lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho e vamos aguardar até a próxima segunda-feira, até a próxima, dia 21, o que vai decidir e você pessoal, você que é microempreendedor, não venda não venda no momento para ser enviado por correio que não está, está tendo dificuldade eu já estou com, hoje é 16, 16 não, 17, dia 21, agora, faz um mês que minha encomenda foi enviada para aqui e nada de receber encomenda, fizemos a reclamação, o vendedor já fez a reclamação eles lá atualizaram o rastreio, objeto ainda não chegou na unidade que é que muita gente está reclamando, eles não tem o que fazer, não tem o que falar aí coloca no, atualiza o sistema, dizendo que o objeto ainda não chegou na unidade ou seja, o meu produto, dia 21 de agosto, saiu do centro de tratamento para esse centro de distribuição, e o sistema está dizendo que não chegou até aqui, até agora eu vou aguardar os próximos dias dessa novela, para ver o que é que vai acontecer o Mercado Livre já me deu a opção de eu cancelar a compra, mas eu estou sendo paciente paciente, aguardar para ver o que é que vai dar, os próximos capítulos aí lembrando pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal toque no sininho das notificações para fortalecer, me incentive, me ajude para mim vir acompanhando aqui, trazendo a notícia desse centro de distribuição daqui de Salvador, mais uma vez, você que é do CDD Pirajá, tem funcionário terceirizado onde faz as entregas de encomenda, onde ele está numerando, tem o aplicativo do aparelho eles atendem você, pega o rastreio, coloca no celular, se sua encomenda estiver aí ele lhe entrega, lhe dá uma senha e você recebe, porém do CDD, 7 de Abril, que é a região que abrange Pó da Lima Vila Canária, essa região aí não está entregando encomenda somente aquela novela, pega o nome todo dia, quando eu chego aqui, o cara vem com a prancheta eu falo, você não se cansa, toda vez pegar meu número por código de rastreio, não liga então pessoal, está aí mais um vídeo bem básico, rapidão para trazer para vocês a situação, comente aí abaixo como é que está a sua situação, como é que está as suas encomendas que através do seu comentário eu vou vendo, vou olhando e vou pautando aqui nos vídeos vou acompanhar segunda-feira vai ser o julgamento do decídio, lá no TST Tribunal Superior do Trabalho de segunda-feira em diante vou vir aqui, conferir, ver se o que resolver lá, se a greve acabou ou não que eu acredito que sim, porque aí agora o TST vai aplicar uma multa em cima do sindicato do sindicato e aí eles vão ser obrigados a voltar a trabalhar outra coisa para você que é carteiro dos Correios você sempre chega aqui e dá no seu comentário tem alguns que são educados tem outros que vêm com politicagem no meio o canal aqui não é de política não tem partido de direita e de esquerda não e outra coisa os teus coordenadores estão aqui trabalhando você que está fazendo greve então agora só vai quebrar para o lado mais fraco os supervisores daqui do Correio CDD Pirajá eu falo porque eu já vi aqui tem dois atendendo aqui atendendo do CDD Pirajá eu já vi um dia aqui dois atendeu atendendo a população CDD 7 de Abril estão em greve aderiram a greve só veio um jovem da terceirizada porém não resolve nada está aí pessoal esse descaso que completa 30 dias e você ó vamos vamos para cima para privatizar esse Correio vamos ver se melhora ah mas vai ficar caro eu falei não importa a gente já paga caro e temos péssimo péssimo atendimento péssimo serviço prestado não por parte da empresa e sim do funcionário parecer que não está recebendo salário porque teve encomenda minha que o cidadão foi entregar a rua tem duas ruas uma entrada e outra saída duas ruas ele foi para um lado tinha um carro na frente ele vai lá e coloca logradouro não encontrado isso é preguiça rapaz se tem outra entrada eles entregam direto porque eu compro há muito tempo no Mercado Livre no AliExpress no Wish isso é um descaso está aí a minha nota de repúdio deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos que vamos